A merenda escolar é uma das principais refeições servidas nas escolas públicas e municipais. Os alunos da Escola Municipal Manuel Viana recebem diariamente uma merenda de acordo com o cardápio orientado por nutricionistas. Nós temos na nossa rede municipal de ensino hoje 15.900 alunos que são atendidos na merenda escolar. Tem escola que é servida de um a quatro refeições por dia. Então realmente é bastante criança se alimentada. Então por isso que tem esse custo mensal de aproximadamente 700 mil a 800 mil por mês. Olha, nós assumimos a gestão agora em 1º de janeiro deste ano e nós não tivemos problema algum com essa empresa que atualmente chama-se Risotolândia. Nós temos acompanhado de perto o cardápio e a merenda escolar até com a nossa nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. Eu acredito que talvez isso tenha acontecido com seus antecessores da terceirização. Mas até o presente momento não tivemos problemas com intoxicação, alimentar. E temos acompanhado de perto, porque eu acredito que vocês também tenham acompanhado de perto o cardápio da nossa merenda. Eu já estive em escola que vi cardápio como salada, arroz, feijão, frango e sopado, sanduíche de queijo e presunto, ou só de queijo com margarina. Então assim, é variado o cardápio. Eu presenciei disso porque realmente eu estou indo em loco, verificar o que está acontecendo com o trabalho prestado por essa terceirização. Até crianças com problemas de lactose, a terceirização, a empresa é obrigada a servir o leite especial para essas crianças. Olha, a nossa merenda está muito boa. Cada vez melhor. As nossas merendeiras sempre tendo aquela preocupação no seu manuseio, de que forma está fazendo, com muita tranquilidade, com bastante carinho, que é importante. Eu acho que isso conta muito, não só a questão do seu profissional, mas a forma de carinho com que eles fazem a merenda para os nossos alunos. Então, assim, como diretora, eu posso afirmar com bastante tranquilidade que a merenda está muito boa, muito bem elaborada. Cada dia é um prato, pode variar entre doce e salgado, mas que a nossa nutricionista nos manda semanalmente esse cardápio. O trabalho das merendeiras é realizado com bastante cuidado e atenção. Muitas vezes, esses profissionais ajustam as receitas de acordo com a realidade de cada escola. Elas sabem da importância e a responsabilidade que envolve o seu trabalho. Eles gostam muito da alimentação daqui, né? É uma alimentação balanceada, né? Então, eles gostam bastante da merenda escolar, que muitos também, né? Às vezes não tem tempo, os pais, né? Na correria do dia a dia, dar uma boa alimentação. Chegando aqui, eles comem muito bem daí, né? Você se sente feliz de realizar esse trabalho? Nossa, com certeza. É uma mãe servindo os filhos. Com certeza. Tudo que a gente faz aqui é com carinho e com amor, né? Nós não somos merendeiras, né? Também. Somos mães também. É duas mães na cozinha, eu e a outra merendeira aqui, né? A gente prepara com amor e carinho e servimos como fosse, servindo em casa, como para os nossos filhos, né? E os alunos comemoram quando toca o sinal. Porque, além de ser a hora do recreio e da brincadeira, também é a hora de saborear a merenda escolar, que é feita com ingredientes especiais, além do toque de carinho. Você gosta da merenda aqui da escola? Gosto. E essa, a de hoje, tá gostosa? Tem feijão, arroz, salada, frango cozido. Tchau!